Serviço de Agricultura Municipio Baukau, colheita a área hectares de aldeia Andauaru, Suku Caibada, posto Baukau Vila. Representante Serviço de Agricultura Baukau, Marçal Siménez, aprecia o Grupo Mores Nudar Agricultor e Suku Caibada, também o Grupo Agricultor continua a produzir o rendimento da economia. Serviço de Grupo Mores Nudar Agricultor, José Manuel Senteorgulho, também o Grupo Colheita a área hectares de aldeia Andauaru, também a produzir o rendimento da produção da hula. Eu agradeço a parte da agricultura, a parte da autoridade do posto, do município, e também a colheita simultaneamente com o grupo, a gente trabalha durante a colheita. Eu fui para o grupo Mores Nudar, então eu fui para o grupo Mores Nudar, então eu fui para o grupo Mores Nudar, depois eu fui para o plano, então eu fui para o grupo Mores Nudar, então eu fui para o grupo Mores Nudar, para que eu fui para o grupo Mores Nudar, então eu fui para o grupo Mores Nudar, hoje em dia o Grupo Agricultor Produce, hoje em dia, agora eu fui para o gerente de aldeia Andauaru, eu fui para o Serviço de Agricultura Baukau. Eu fui para o Pedro de Almeida, a ser o gerente de aldeia.